Você sabia que a casca de cebola clareia os cabelos? Sim gente, clareia. Não é um mito. Eu uso no cabelo da minha filha há mais de 3 anos e a diferença é nítida. Muitos me perguntam se eu pinto o cabelo dela, mas na verdade é só um clareamento natural com a casca de cebola. E você só vai precisar de um punhado de casca de cebola aí, que vai do seu gosto a quantia, e água. É só ferver uns 15 minutos, deixar a cor bem pigmentada, esperar esfriar, coar, colocar no burrifador e aplicar nos cabelos já limpo. Ela não deixa cheiro e é só deixar secar naturalmente. Lembrando que quanto mais vocês usarem, mais rápido vai aparecer os primeiros resultados. Essa receita é pra quem não quer usar uma tintura e agredir o seu cabelo. E pra quem tem paciência aqui, por ser uma receita natural, ela vai demorar um pouco mais. Esse é o antes e depois do cabelo da minha filha, com o uso da casca de cebola. Eu sempre concentrei mais nas pontas, porque eu achava mais bonito o clareamento das pontas. Mas agora eu passo em todo o cabelo. Lembrando gente, que tem que ser usada essa receita com frequência pra poder ver o resultado. Eu vou deixar escrito aqui, todos os benefícios da casca de cebola para nós. Espero que vocês gostem. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.